Tem dias que sinto um poema empurrando a porta. Não dou atenção, nem ligo, mas ele, silencioso e sozinho, insiste. Aos poucos, que só um milímetro por hora o dia, a porta vai cedendo lugar ao vento. Sim, ao vento, um vento gelado que antecede o poema. Todo poema tem um porta-voz bem indecente. Ventania cortante que faz arrepiar os pelos, a pele, o jeito de olhar as coisas, os homens, as borboletas, os precipícios. Às vezes esse arrepio é tão danado que sacode até a alma. É então que um milagre ou desgraça acontece. A porta escancara bruscamente. A palavra toma gosto, é enxurrada que desce o alabaixo, garganta, nó, saliva, engasgo, sufoco. Tem a ânsia e o poema vence, faz-o de capião bem no esquerdo do peito. Invasão de poema exige da gente um certo respeito. É preciso coragem e estômago para devolver ao mundo o arrepio dos pelos, da pele, das coisas, dos homens, das borboletas, até mesmo dos precipícios. A porta, finalmente aberta, agradece. O coração, em êxtase, conseguiu enxergar a estranha paisagem do mundo em que deu. Quisera ter buritis plantados ao peito. Aguarda a guarda chama músculo, lucidas escamas. Quisera transparente tecer, alcalina lama. Magnética gama de cores refletindo o rio. Áspero, frio. A casca tóxica solta num minuto. Soltar, saltar. A pedra, o breu. Voar no calor. Minhas versos à caneta. O amor. Sentimento que não se explica. Quando chega, entra sem pedir licença. Mas do nosso coração prisioneiro e ao mesmo tempo livre. O amor é sentimento bom de se sentir. É muitas vezes ruim de aguentar a cada passo que damos. O amor é ferida que não cicatriza. É dor que não tem cura. É preciso aguentar. O amor é o sal que dá tempero ao alimento da relação. É o açúcar que adoça aos apaixonados. É o amargo do amor não correspondido. É o féu do final da relação. Ah, o amor. O amor. Sentimento que não se controla. Que chega de mansinho e faz morada sem pedir licença. Não venham me dizer que se é capaz de decidir. Quando o amor faz morada em nossa vida, não tem escolha. Ele entra e fica. Quem muito amou sabe o que é. Ah, o amor não se explica. Se vive. O que é o amor se não entregar-se por inteiro ao outro e deixar-se ser um com ele. É passar horas pensando no outro, atentar uma assintonia tal que parecemos um. Amor é magia que invade a casa do coração sem pedir licença. E vai bagunçando tudo de maneira que não conseguimos muitas vezes nos encontrar em seu meio. É caixa de presente surpresa que guarda o presente. Você. Na verdade, não se explica. E muito menos se entende. Se somente é que ele chega, sorrateiro, meio maroto, sem pedir licença. E vai se instalando de mansinho, tomando espaço de maneira discreta. Quando percebemos, ele já está ali. E já faz parte de nós, de modo que não sabemos mais ficar sem ele. O amor não se entende. Não se explica. Se vive. Conexão. O meu pensamento está sempre em você. A todo momento eu te sinto como parte de mim. Ainda sinto o seu cheiro. Ainda sinto o seu calor. Ainda sinto a sua presença. Ainda sinto o seu piso. Como cancelar essa conexão que me empurra a você? Que me faz estar com você. Que me faz ser você. É como se fôssemos um. Tudo lembra você. Tudo é como você. Eu sou você. Você sou eu. Tudo se confunde de maneira tal que não sei mais quem sou. Se sou eu, se sou você. Somos um agora. Somos em tudo uma só mente. Um só coração. Eu e você. Eu e você. Uma única certeza. Eu e você. Um único ideal. Eu e você. Uma única palavra. Nós. Então me abandono. Me lanço. E te ganho. Um. 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 Obrigado.